Uma coisa que eu estava lendo no livro, que chama Amando a Deus no Mundo, do Weber Campos, aliás, professor também da Mackenzie, ele fala assim, cara, que tipo, pelo Brasil ter sido colonizado pelos portugueses e ter uma religião cristã instalada no Brasil, ainda que não é nominal, mas todos são cristãos, a gente criou a ideia do quartinho, ele até exemplifica isso, ele fala, vamos supor, você chega na casa de uma pessoa, você vê que ela é religiosa quando ela tem o que? Um quartinho que ela tem, um altar, seja qual Deus ela adora, ela tem um quartinho reservado para isso, se for um católico vai ter ali os santos deles ali, se for um evangélico vai ter um quartinho de oração, e a gente criou essa ideia do quartinho, e é bom o quartinho no sentido de intimidade, mas ele usa um outro exemplo, ele fala, o que acontece, quando eu saio do quartinho, eu fecho a porta, aquilo que eu passei ali não influencia na minha vida, então uma religião desconecta da prática, desconecta da prática, e aí, da prática, prática, e aí ele fala assim, qual que é a grande questão? Que o exemplo que Jesus dá é que nós devemos estabelecer nossa casa sobre a rocha, então na verdade, na verdade, a nossa religião deveria ser o fundamento da casa, e a partir disso eu construo o resto, entendeu? Então a minha vida é construída a partir desse fundamento. Então a religião não é um quartinho, a religião é um alicerce da casa. Porque vem as crenças, tudo aquilo que você acredita, o seu padrão moral e ético, entendeu? Eu posso falar, sou cristão, eu mato, eu roubo. Mas de domingo eu vou em tal lugar. Entendeu? É um quartinho, não tem influência na sua vida, então o lance é, cara, eu tenho uma empresa, um exemplo, e Jesus está mandando fazer isso, mas aos meus olhos é prejuízo, mas o dele é lucro, ao dele é lucro. Cara, eu vou ter que fazer o dele. Por quê? Porque é o fundamento, é a essência da minha vida é ele, ainda que eu veja como prejuízo, ele está vendo como um lucro, eu creio que lá na frente vai ser lucro para mim também e tal. Enfim, então é essa influência que a nossa vida tem. E é legal isso que você está falando, porque tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar, né? Que a dificuldade do cristianismo com o alicerce é que o cristianismo com o quartinho, eu consigo te levar lá. Ele falou, vem aqui para você ver a minha religião. Aí você abre e mostra lá. Entendeu? Agora, o cristianismo com o alicerce não dava mostrar para a pessoa. Por quê? Porque é no secreto, né? Eu lembro quando eu fui construir a minha casa, né? Eu tive esse prazer de construir uma casa, eu aceitei o desafio, vamos lá, fizemos a planta, tal, né? Eu ia ao aval, aprovamos, vamos começar? Vamos. Aí começamos, aí contratamos lá o empreiteiro, ele começou. Aí eu ia lá e só ia vindo a conta para mim, né? Paga tanto, paga não sei o que de ferro, paga não sei o que de concreto, paga não sei o que... Eu pagando os boletos lá e tal. E aí eu fui visitar a obra, já tinha pagado milhares de reais lá e não tinha nada. Eu falei, cara, a gente fez 18 metros para baixo da terra, ou seja, a casa tinha, sei lá, tem oito, tem dois andares, tem oito, nove metros, tem 18 metros para baixo. A minha casa é maior para baixo da terra do que ela para fora, para que não haja risco de cair. Então é esse secreto, sabe? Então o que que é essas manhãs na presença de Deus, ou você que faz à noite, o que que é esse tempo no secreto? É fundamentando, né? Fundamentando, fundamentando e aquilo vai ficando, é muito louco que vai ficando enraizado em você, a ponto de você daqui a pouco não fazer mais força para ser manso. Exato. Não fazer mais força para ser paciente, não fazer mais força para ser generoso. Não falar, tem que dar esmola, tem que dar esmola, quando alguém me pediu, tem que dar esmola, tem que lembrar. Não, começa a sair porque... A resta é natural. É, é um alicerce que está ali, né? Só que isso é diariamente. Porque a verdade é que nós tivemos um devocional mundano, vamos dizer assim, durante toda a nossa vida. Cada filme que a gente assistiu, cada conversa com os primos lá que você teve, cada momento na escola era um discipulado. Era um devocional, você aprendendo muitas vezes o errado, a cosmovisão é distorcida, né? E agora, cara, não é em um dia que você vai mudar, né? É numa prática constante das disciplinas espirituais, cara. Isso é maravilhoso. E tudo que cresce rápido não tem muita chance de dar certo, é, fundamento. É um monstro. É um monstro, exato. Cresce rápido, morre rápido. Cresce rápido, morre rápido.